Fala galera, tudo bem? Vamos resolver uma questão. O menor passou de analagem soltando pipas, ao longo do dia cruzou 25 vezes e cortou 80% das pipas. Quantas pipas esse menor cortou? Pessoal, vale a pena ressaltar que 25 corresponde ao nosso todo, certo? E como ele cortou 80% das pipas, queremos saber quanto que é 80% de 25. Então vamos escrever matematicamente, seria o seguinte. 80% de 25, certo? 80% podemos reescrever na forma de fração centesimal. Isto é, 80 sobre 100 de, vamos multiplicar, 25. Está certo? Pessoal, note o seguinte. 80 vezes 25, podemos reescrever como 8 vezes 10, porque 80 é igual a 8 vezes 10, vezes 25. 25, 8 vezes 25, é igual a 200. Vezes 10, vai ser igual a 2.000, certo? Dividido por 100. Bom, o que nós fizemos foi o seguinte, 80 é igual a 8 vezes 10, vezes 25. Foi essa multiplicação que nós realizamos. Encontramos esse resultado, 2.000. Certo? Bom, aqui podemos fazer as devidas simplificações. Colocar esse zero com esse, esse com esse. E vamos obter como resposta 20. Ou seja, quantas pipas esse menor cortou. Sabendo que ele cortou 80% das 25 vezes que ele cruzou, podemos afirmar que ele cortou 20 pipas. Tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.